Deu pra vir, a gente sabe a dificuldade que é, o pessoal lá do Lácio do Chico, o pessoal aqui do Areia, o pessoal da Maraná fica aqui próximo e a gente resolveu marcar aqui o São Antônio porque a gente sabe que sempre é feito a mesma coisa, né, dessas comunidades. Então a gente resolveu marcar aqui, né, pra fazer hoje a entrega das bibliotecas comunitárias Arca das Letras, que é a biblioteca do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, o programa é específico só pro meio rural, comunidades estativistas, ribeirinhas, investidores, quilombolas, assentados, da reforma agrária, né, e hoje a gente está aqui com os nossos grandes parceiros, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que nos está possibilitando essa oportunidade de ter acesso a livros, a muitos livros, né, e este é apenas o começo, né, de um grande trabalho que a gente vai desenvolver, nós, a nossa Casa de Procurso de Estadania, que estamos aqui eu e o Willian, né, o Willian também faz parte da nossa Casa, né, fazendo exatamente isso, né, trazendo as coisas que tem de legal dentro do governo federal, pra vocês, né, pras comunidades, diretamente pras comunidades.